E aí, pessoal, beleza? Aqui o Fernando Braseiro. E hoje vamos tentar trazer um clássico do Playstation 1. E aí, pessoal, beleza? E aí, pessoal, beleza? Aqui o Fernando Braseiro. E hoje vamos tentar trazer um clássico absoluto do Playstation 1. Yu-Gi-Oh! Forb the Memories. Traduzindo ainda por cima. Bom, achei uma ISO BR. Estou com um emulador de PS1 aqui no meu celular, rapaz. Não é RetroMobile porque eu vou fazer uma série só do Yu-Gi-Oh! Então vai ser a série exclusiva novamente do Yu-Gi-Oh! O RetroMobile vai ser exclusivo para Mega Drive, Master System, Super Nintendo e Nintendinho. For de outros emuladores, a gente vai fazendo séries avulsas e aleatórias. Beleza? Vamos acompanhando aqui a intro do jogo, né? É isso. Finalmente encontrei o tesouro proibido dos antigos sacerdotes. Yu-Gi-Oh! Forb the Memories. Esse jogo foge um pouco da temática padrão, original dos Yu-Gi-Oh! Seja anime, seja dos jogos oficiais. Ele trabalha com classes de fusão e tudo mais. Vou fugir do Simon não sei o que e depois vou tentar encontrar ele. Tem uma ordem que eu tenho que enfrentar ele. Ele... como é que eu vou dizer assim? Ele é um jogo único. Ele tem vários personagens do anime e tudo mais, mas as fusões tu não precisa de uma carta de polimerização. Do fundo por tipo tem... Tem estrelas com vantagens sobre outras, enfim. Tem cartas de campo, conforme tem no jogo. Os equipamentos são padronizados. Ou dão 500 de ataque ou dão 1000. No jogo é bem mais complexo, né? Vamos duelar com a tia. Não sei nem qual é o meu deck. Opa, temos um dragão, ótimo. Temos um dragão, temos monstros. Tem muito inseto, credo. Tem água. Eu vou ter que trocar toda essa porcaria. Ah, se tivesse uma carta... Opa, tesouro. Opa. Tesouro do dragão. É um equipamento muito bom, rapaz. Vota ali, vota, 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 vota. É um equipamento de dragão mesmo. Nós temos um dragão. Botou só uma carta do tipo choque. Que eu faço dragão, alguma coisa, eu elétrico. Eu consigo fazer a carta mais útil do jogo, vamos dizer assim, de fusão. Aqui só tem mão disso. Tem água, tem besta sombria, tem inseto e bruxo. Eu não tenho muita projeção para essas cartas. Então eu vou botar elas aqui para descartar. Posso tentar fundi-las com umas com as outras, sem uma carta de polimerização. Basta o tipo da carta ou a espécie da carta ser parecida. Por exemplo, tem as cartas tipo fada. Mas se for uma fadalada, uma fada que tenha feminina, enfim. Dá para fazer bastante coisa. Por exemplo, um robô e uma espada vira o Metal Soldier. Aqui está traduzido, né? Soldado Cibernético. Eu acho que 800 de ataque eu já derrubo essa aqui. Essa clava de massa, Clay Mace, ela é muito boa. Agora eu vou ter que me habituar, né? Eu achei um BR. Até o nome das cartas estão traduzidos. Estou acostumado com os nomes originais, vamos dizer assim. Então vamos fazer aqui uma fusão. Temos um fantasma, planta e planta. Vamos fazer... No final das contas, temos umas combinações bem interessantes para conseguir fazer. O Rei Abóbora, o Popkin Head. Esse baralho aleatório não foi tão ruim. Foi bem satisfatório. Para início de jogo, ele já me ajuda bastante. E aí, próxima rodada, a gente já finaliza. Vamos curtindo aqui a gameplay. Vamos vencer a Tia. Vamos ver se tem alguma outra coisa para fundir. Cara, esse bicho aqui, ele já é fortezinho por natureza, né? Ele vai ser um dos primeiros... Não vamos dizer primeiro a sair, porque tem muita carta de água, né? E todas as cartas de água eu vou tirar do deck, porque são todas ruins. Aí finalizaremos a Tia... A Tiana, né? Sei lá como é que é o nome dessa versão egípcia. A Téia. Venceu. Muito bem. Karibo. Karibo é uma porcaria. Não me adianta nada, mas... Valeu as estrelinhas. Vamos lá. Vamos enfrentar mais umas. Falar com outra pessoa. Sabe, algum tipo de festival na cidade. Periliparoló. Tá, quer jogar comigo? Vamos, joga uma partida comigo que tá bom, véi. Figurante bigodudo. Karibo é monstro das trevas, ali não me adianta muito. Pro monstro das trevas ser bom, só se ele já for muito forte. Tu deixa no deck pra ir usando. Ou a defesa dele for boa. Ó, temos a possibilidade de fazer um dragão com planta, que ele tem 2.100 de ataque. Vamos botar esse monstrinho aqui em modo de defesa. E esperar a próxima jogada do nosso amigo. O bigodinho já regou. Já não quis. Eu não tenho carta de choque. Que era a carta que eu gostaria de ter. Então vamos meter aqui um dragão planta. De 2.100 de ataque. Se eu quisesse poder defensivo, eu faria um dragão pedra. Ele tem 2.300 de defesa. Como eu quero ataque, eu faço o dragão negro. O que? Dragão negro, o rei da selva. Em 2.100 de ataque. O dragão pedra, ele tem 2.000 de ataque. Então, por causa de 100 pontinhos, né? Ó, temos... Uma carta de besta, que é um lobo. E a carta de planta. Vamos fazer um lobo planta. Literalmente, essa fusão ficou igualzinho. O lobo flower wolf. Podia ter usado aquele vasinho pra atacar, né? Mas tudo bem, vou deixar ele... Deixa ele mal de ataque. Vai que eu tomo um ataque. Não tem problema. Vamos ver qual é a próxima carta, do figurante de bigode. Beleza. Aqui não sobrou mais nada. Tem uma carta de água. A minha mais fraca, eu vou botar essa aqui, ó. Vou botar virado pra baixo. Não quero ver se ele me ataca. 500 de defesa. Nossa, esse cara só tem carta horrível. Acredito eu vou botar pelo menos uma. Uma fortezinha. Só pra dizer assim, ó... Vou fazer alguma coisa. Não, nem fez nada. Nem reagiu. Nem tentou se defender. Beleza. O figurante de bigode já foi. Ganhei mais um carribo, credo. Credo. Carribo. Vamos jogar de novo algum dia? Não, não vamos. Não quero jogar mais com o Chico. Esse gurizinho já é mais fortinho. Depois de enfrentar ele, tem uma velhinha? Ou um velho? Até hoje não deve. Definir o gênero daquele velho? Depois eu vou ter que ir no mercado. Eu tenho que tentar falar com o Simon, não sei o que, pra poder enfrentar ele. Não, tem uma carta de fada. Eu vou tentar fazer essa combinação aqui. Não, eu vou tentar. É que fada e esse monstrinho era pra dar necogal. Mas, ah, aquela fada lá, ela não é feminina, então não me adiantou. Acho que o meu esquilinho vai pro saco. Não, não foi, era aí. Então vamos ver. Temos água, temos água, temos inseto. Eu não vou desperdiçar. Não vou desperdiçar aquele dragãozinho ali. Vou deixar essas duas em defesa e vou ver o que ele vai fazer. Ó, o maldito fez uma fusão. Me ralei. Ah, não! A Mystical Sand era a carta que eu queria fazer. Não nessa vez, né? Mas a menina e pedra faz ela. Então, rapaziada. Deixa eu ver o que eu consigo fazer. Consigo fazer um dragão de 2.800 e só. Ah, ou um dragão de 2.100. É o que vai dar. Eu consigo empatar em ataque com ele. Mas eu não vou... Ah, ele tinha um ovo da Gorgon, rapaz. 1.300 de defesa. Pra início de jogo é bom. Preciso que ele... Olha, ele vai atacar com a carta mais fraca. Beleza. É uma estratégia burra que a máquina faz. Mas me ajuda, né? Agora sim temos, ó. Uma menina. Ela sim com aquele monstro ajudaria. O que eu vou fazer aí? Eu não quero gastar carta à toa. Vou botar essa aqui em defesa. Eu quero só eliminar, primeiramente, a Mystical Sand. Ela que é o meu probleminha nesse início de jogatina. A menos que ele faça uma carta mais forte. Ah, tá bom. Ai, que susto. Beleza. Escargou o relâmpago. Uma carta de inseto. Uma carta de planta. Só pra descartar. Só pra chamar ataque inimigo. Enquanto ele não usar um High Jack. Que é uma carta de raio que elimina todas as minhas cartas de monstro. Ou um Black Hole que elimina tudo do campo. A gente tá tranquilo. Larvas. Bom que ele bota sempre o mais fraco pra atacar, né? Ó, temos mais uma máquina. E uma planta. Aí eu com duas máquinas não faço nada. Essa carta de fogo aqui também não me ajuda porcaria nenhuma. Então eu vou eliminar. Fazer essa eliminação aqui. Então vamos botar essa em defesa. Vamos atacar com... Atacar o Larvas. O Dragão Negro. Rei da Selva. Pessoal, não esquece aqui. Poder deixar um joinha no vídeo. Eu já agradeço. Estamos revivendo a nossa série de Yu-Gi-Oh! Forb the Memories do Playstation 1. Direto do emulador de Playstation 1. Agora eu consigo. Agora eu consigo fazer a Mystical C. porque mesmo sendo planta, é uma carta feminina. E a pedra não é nenhum monstro do maligno, vamos dizer assim. Então é uma combinação que funfa. Beleza. Duas cartas de 2.100 no ataque. Agora a vitória é questão de tempo. Nesses primeiros aqui, a gente tem que dar muito azar pra perder. Água, água, fantasma. Eita, pô. Sai mundice. Cara, eu vou botar essa aqui em defesa, só pra ver se alguém vai atacar. Se ele vai atacar essa carta aqui. Ela tem 1.000 de defesa. E 1.000 de ataque. Será que ele vai ter cara de pau de botar algum monstro em fraco pra atacar ele? Esse aqui, ele é mais arrojado, né? Ele é mais impulsivo do que os outros. Ó, viu? Atacou ainda. 1.800. Beleza. Caracol mecânico. E carta feia. Putz grilo. Vou botar essa ampulheta da vida. Uma bela porcaria. Vou ganhar ainda na lua. Ganho 500 pontos extra de ataque quando a nossa lua vence... A nossa lua não, a nossa estrela guardiã, né? É mais forte que a estrela guardiã do inimigo. Show de bola. Você quer ver alguma coisa que preste? Não, não, véi. Armaio, se eu não me engano, é um caracol aquático, alguma coisa assim. Vamos lá. Quero falar... Quero enfrentar o véio. Ou a véia. Acho que é um véia. Eu chamo de véia, né? Mas eu é um véio. Ah, o armaio é uma espada. Eu achei que era um aguático. Inseto básico. Tem 1.300 de defesa. Já é um recurso. Bora lá, pessoal. Não esqueçam aqui. E quem puder dar um joinha no vídeo, eu agradeço. New Yu-Gi-Oh! For the Memories. Carta de água, carta de metal e Black Holy. Vou despachar essas três aqui. E ver se vai vir um dragãozinho ou alguma coisa que preste. 1.000 de defesa para início. Para esses primeiros aqui, é uma numeração boa. Beleza. Já arregou. Tem espada. Planta. Esse cara aqui, ele é meio fogo também. Eu vou fazer o Bean Soldier. Que é o soldadinho de feijão. Tem 1.400 de ataque. É pelo menos uma carta básica para ataque. Nossa, ainda bem que eu fiz ele. Ele deu 1.300 de defesa. Bio Plant. Que monstrão estranho, né? Ih! Que susto, rapaz. Estátua dragão. Esse me serve. Ele é dragão, é espada, mas é um dragãozinho também. O que ele tem aqui? Ele é urano, se eu não me engano. Água e inseto. Vou largar essas aqui de chamariz, porque... Preciso de mais cartas boas na mão. Meu equipamento pela primeira vez apareceu, né? Então, vou tentar usar ele na hora que brotar um dragãozinho. Só que na hora que brotar o dragão, precisa de alguma coisa para fundir. Leide da Fé. Nós temos um bruxo. Esse bruxo, ele não é ruim. Problema só que ele não combina com essas cartas aqui. Se tivesse uma fadinha interessante, ele até combinaria. Vou botar esse aqui em defesa. E vamos atacar com feijãozinho. Soldado de feijão. Está conseguindo dominar a parada. Ele sozinho no ataque, né? 1400 é muito fraco. Mais pra frente, quando a gente voltar para essa era atual, né? Aí a gente está numa era antiga. Ou quando a gente ir para uma era mais avançada. A gente vai enfrentar muita dificuldade. Flames Herberos. Aquela planta, como eu disse, ela tinha atributo de fogo. E o bestinho era um animalzinho, né? Então, opa, aqui eu perco. Então, a gente aproveita e faz um monstro bem poderoso. Flames Herberos. Essa carta aqui, junto com a Mestical Sand, é umas cartas padrões, assim, para a gente ter sempre no deck. Porque 2100 é uma pontuação boa para se salvar de alguma situação ruim. Ó, aqui tem um fantasma e o bruxinho. Se não me falo a memória, dá coisa. Aí, fantasma mágico, viu? Um bruxo e um mágico ao mesmo tempo. Um bruxo e um mágico, não. Um bruxo e um fantasma, né? Tá lendo? Aí. Próxima rodada, o Soldier Bean já é suficiente. O Soldado de Feijão. Beleza, já arregou. Pô, eu fiz, 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 fiz e não veio a carta de dragão. Não consegui, não consegui usar o equipamento. Vamos botar o Penguin Soldier aqui. Vamos eliminar a Fera Líquida. Eita, que beijo feio. Um slime com o olho de pérolas. Beleza, estamos conseguindo essas primeiras vitórias. Mestre dos sapos. Não lembro. Deve ser de água, sabe disso? Tá, agora. Agora eu vou lá fora. Vou ver o que tá acontecendo. Ele vai me levar... Vamos lá pra um lugar, lá onde tá o Joe e o Caiba. É que tem o Seto e tem o Caiba. Nunca lembro que é qualquer copo. Tá tendo um festival ali, tudo mais. Aqueles mascarados que parecem muito com os sacerdotes que a gente vai enfrentar. Cada templo de cada tipo tem dois sacerdotes. O primário e o líder. Aqui tem vários primários que dão cartas muito boas. Quando a gente tiver um nível bom de ganhar deles, a gente vai ter que enfrentar no free duelo eles várias vezes pra poder ganhar carta boa. Aqui é só a trova. Aqui a gente só vai conversar com o Jono. E o Seto, o Seto Caiba vai me provocar. Eu vou aceitar. Mas nesse momento não terá um duelo. Só em seguida. Saindo daqui, a gente tem que falar com o Simon não sei o que pra eu tentar enfrentar ele. Ele também dá mais estrelinha e mais carta. A gente fica com o nosso... Vamos supor assim... Nossa galeria de adversários fica completa. Se eu perder, na verdade, qualquer etapa aqui... Se eu perder, eu volto pro quarto e acabou. Eu passei, não. Na verdade, qualquer um que eu enfrentar aqui, eu perder. É game over. Eu não tenho margem pra perder. Então, bora. Vamos lá. Vamos lá, Simon. O equipamento dragão já veio. Essa besta aqui. Mil de defesa contra ele. Não sei se vai adiantar. Essa fada aqui, eu acho que não combina com aquele ali. Mas eu vou tentar. Vamos fazer um teste. A gente pegar uma mão boa. Olha ali, rapaz. Que bondice. Piorou. Tá bom. De um jeito ou de outro ia ser ruim. Então, vamos enfrentar o Simon não sei das quantas. Beleza. Voltar em defesa. Aí, perfeito. Era isso que eu queria fazer. Dragão, planta e equipamento. Pode reparar que esse tipo de fusão assim nunca foi feito no anime, né? Coisa uma por cima do outro, automático. Especto da sombra. Cara, eu não vou atacar. Eu vou atacar. Quer saber, eu vou atacar sim. Eu não ia atacar pra não tomar dano. Mas quer saber, agora eu vou no ataque nem aqui com a kamikaze. Vem pra cima, rapaz. Vem pra cima. Ó, temos aqui de novo o castorzinho. Temos um bruxo. Temos uma pedra. Vou botar a Sazimundice aqui. Cara, ela ganha. Boa. Recomendo que tivesse mais de mil de defesa. Acho que uma estrela guardiã nossa tinha vantagem. E outro monstrinho. Vai ficar só na guarda. Água. Espada. E besta. Se eu não me engano, esse espada e besta dá um tigrezinho. Olha, o tigre do machado. Não é tio do machado, tá? É tigre do machado. O tio do machado é bom. Beleza. Vamos deixar essas fraquinhas de reserva. Vamos ver o que eles vão fazer. Será que eles vão atacar minhas cartinhas de defesa? Eles não, né? Ele não é jogo em duplo? Serpente de fogo, fantasma, planta. Olha. Eu não tenho certeza. Aí. Fantasma de pedra. Ah. Fantasma de pedra. Ele deixa de ser fantasma. Ele fica só pedra. Tá. Teste não funcionou. Eu não lembrava dessa parte. Mete bronca. E aí. Mais uma vitória para o nosso time. Beleza. Clava da chave. Clava da chave. Uma fadinha boa. Ela é fraca, mas ela é feminina. Uma fada. E combina muito bem. Beleza. Aqui nós vamos fazer a loja de cartas. Por quê? Porque nós vamos salvar o jogo. Neste momento nós vamos fazer um save state. E na próxima jogatina vamos enfrentar os próximos amiguinhos. Vamos mostrar aqui. Vamos voltar para o menu inicial. Mostrar quem nós já derrotamos. Duelo livre. Nessa galeria. Temos a Tia. A Tiana. Temos o Aldeão. Que é o figurante de bigode. O Aldeão 2 que é o gurizinho. E o Aldeão 3 que é a véia. Editar deck. Ah, eu vou só pegar a clava. Clava da chave. Eu vou tirar. Tirar algum bicho fraquinho. Aqui, aqui. Carrible. Eu odeio Carrible. Beleza. Nosso deck já está pronto. Vamos salvar novamente. Fechou, pessoal. Essa foi a nossa primeira jogatina. Enfrentamos uma galerinha. E o próximo vamos enfrentar o Joey e o Ceto. E vamos trocar de era. Mas isso vai ficar para um próximo vídeo. Certo? Espero que vocês tenham curtido. Eu adorei esse simuladorzinho novo de Playstation 1 que eu arrumei aqui. Para recomeçar a minha série do Yu-Gi-Oh! Que é um jogo que eu gosto bastante. Espero que vocês curtam também. Em breve, outros jogos de Playstation 1. Vamos trazer Resident Evil 2. Vamos trazer Breath of Fire 4. Entre outros, certo? Muito obrigado e até a próxima. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho